Pois pessoal, são os acertos e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon GO! É verdade pessoal, hoje estamos aqui para mais um episódio de Pokémon GO e como vocês viram no título, hoje eu vou-vos mostrar novas evoluções! Para mim, são novas evoluções, evoluções que eu ainda não tenho na Pokédex e que provavelmente muitos de vocês ainda também não viram porque por algum motivo ainda não capturaram e não têm os candies ou qualquer coisa assim do género, então eu agora vou mostrar algumas das novas evoluções que eu vou ter e eu espero que vocês gostem pessoal! Mano, vai ser um episódio bem light, só com evoluções como já tivemos anteriormente só que desta vez vamos ter com outros Pokémons, outras evoluções porque eu agora consegui mais candies com outros Pokémons e vai ser muito, muito fixe pessoal! Porque finalmente vou passar a ter alguns Pokémons que eu muito que queria e cada vez fico mais perto de ter a maior evolução como por exemplo um Nidoking! Um Nidoking é um dos Pokémons que eu mais quero ter! Eu tenho um Nidoran Macho, nós vamos hoje evoluí-lo para Nidorino e vai faltar muitos poucos candies para poder termos finalmente o NIDOKING! E não só pessoal, há muitos outros Pokémons que eu tenho aí como por exemplo tenho um Diglett que eu posso evoluir para Dugtrio mas eu vou-vos mostrar porque o CP do Diglett não está assim muito bom tem também um Eevee que eu quero evoluir que está com um CP muito bom e se calhar vai dar uma evolução de Eevee muito boa tenho outro Execute que eu quero evoluir para Executor tenho o Rhyhorn, o Rhyhorn também quero evoluí-lo vamos ter finalmente um Rhydon! Mano, vai ser brutal! Tenho um Staryu também que eu quero evoluir para Starmie Mano, tem muito Pokémon aí, tem muito Pokémon aí que nós vamos ter por primeira vez essas evoluções e eu vou completar mais o meu Pokédex porque se vocês vierem aqui, se eu vier aqui o meu Pokédex vocês podem ver que eu tenho 97 capturados e já vi 101 Pokémons então cada vez estamos mais perto de ver os 151 Pokémons da lista do Pokémon GO! pessoal, vai ser bruto assim que nós tivermos a lista praticamente inteira na verdade quando tivermos a lista inteira mesmo olhem só, Pokémons como o Onix, o Hypno eu já os vi e não consegui capturar já vi o Aerodactyl e não o consegui capturar já vi, deixa-me cá ver, há outro Pokémon o Clefable também o vi e não o consegui capturar basicamente foram esses 4 Pokémons que eu já vi e não consegui capturar e o resto eu consegui todos capturar e evoluir com o tempo e agora vamos lá então focar nas nossas evoluções OPs pessoal, vamos começar então aqui por uma evolução que eu há muito tempo que quero fazer, que é esta o Caterpie para Metapod não, estou a brincar estou a brincar pessoal pessoal, uma coisa eu ando a investigar sobre easter eggs no jogo porque, mano, há muitos outros easter eggs no jogo se vocês encontrarem alguma coisa alguma coisa suspeita alguma coisa assim sigam-me no Twitter e digam-me, tá? ou digam nos comentários aqui do vídeo digam, tipo, easter eggs ou coisas estranhas que vocês já encontraram no jogo que não vos parece que estejam muito bem mano, o jogo tem muito easter egg o jogo tem muito easter egg e nós temos que descobri-los até agora só há 3, 4 easter eggs no máximo que foram descobertos dos dois mais conhecidos é o Pikachu como Pokémon inicial encontrar, utilizar capturar o Pikachu como Pokémon inicial ou as evoluções do Eevee trocando os nomes dele e fazendo com que possamos ter um Vaporeon Flareon ou Joltion como nós quisermos só tem essas duas que são os dois easter eggs mais conhecidos mas eu tenho quase a certeza que o Caterpie esconde um easter egg não estou a brincar eu tenho quase a certeza que o Caterpie esconde um easter egg e eu assim que eu chegar perto descobrir o que é o easter egg do Caterpie eu não tenho a certeza se é se existe esse easter egg mas, mano, eu tenho andado à captura de Caterpie para tentar ver se funciona mesmo esse tal easter egg que eu tenho a sensação que funciona eu não vos vou dizer o que é que é ainda porque eu não vos quero causar esperanças nem dizer falsas informações nem coisas de género porque se não caem em mim em cima então eu prefiro não dizer absolutamente nada mas de que eu sinto que é um easter egg no Caterpie eu sinto e eu vou tentar descobrir e se eu descobrir alguma coisa eu vou vos contar, tá pessoal? num episódio único e exclusivamente focado nesse possível easter egg, tá bom? Vamos lá então para as nossas evoluções um Cubone, eu queria ter os candies suficientes para poder evoluir um Cubone para Marowak mas, mesmo tendo os candies eu acho que não iria evoluir o meu Cubone porque estava só com 262 de CP e não valeria a pena mas agora, este Diglett é um Diglett que eu queria evoluir para Docterial só que, olhem a bosta de CP que tem, mano não vale a pena estar a evoluir o Diglett agora mas vale eu esperar talvez encontrar algum Diglett com um melhor CP e capturar para vos ser sincero, nunca encontrei um CP maior um Diglett CP maior do que este de 192 eu acho que já encontrei um que foi de 400 e tal e ele acabou por fugir não o consegui capturar bom, ok eu vou então aqui para baixo, pessoal e vou vos mostrar então aqui a primeira evolução do Eevee, pessoal o Eevee vai ser o primeiro Pokémon que nós vamos evoluir eu acho que este Eevee vai ser um Pokémon muito OP eu acho que ele vai virar um Pokémon muito OP então como eu acho que ele vai virar um Pokémon muito OP o que eu vou fazer é o seguinte, pessoal eu vou dar aqui um power-upzinho mesmo maroto nele olhem só 652 de CP e agora sim nós vamos evoluir o nosso Eevee e cruzem os dedos para ver se nos dá um Pokémon bom mano, não dejo um Joltian, por favor, mano suplico-te, mano suplico-te, não dejo um Joltian o Vaporian o Vaporian de quanto de CP? de quanto de CP? de quanto de CP? de quanto de CP? 1.735 uou subiu mais de 1.100 de CP, pessoal mano, sub... subiu mais de 1.100 de CP, pessoal mano, que Vaporian OP, mano caraças, tinha um ataque de 10, mano passou por um ataque de 6 mano, mas mesmo assim, mano que Vaporian OP, mano e é XS nos dois, mano tanto em peso como em tamanho e isso é muito bom porque faz com que ele seja muito mais rápido a atacar nossa senhora, mano para aqueles que não sabem, pessoal quando um Pokémon tem o peso XS tá? quando um Pokémon tem o peso menor enquanto menor seja o peso melhor é esse Pokémon para atacar enquanto melhor, maior é o peso melhor é para ele defender tão simples quanto isso, tá? então, mano se vocês querem derrubar muito loucamente e muito rapidamente um ginásio utilizem sempre Pokémon XS obviamente com IVs bons, né? tratem sempre de ver a cena dos IVs existem calculadoras na internet sobre IVs e etc e tentem sempre ter um Pokémon muito bom em relação a IVs que vocês vão destruir qualquer Pokémon que haja em ginásios, tá? vamos dar aqui mais um power-up aqui ao nosso Eevee nossa senhora mano, eu vou chegar este mano, eu vou chegar este Eevee a 1.800 não quero saber eu vou chegar lá a 1.800 TAMA! 1.812! nossa senhora 1.812, mano que OP, mano que Eevee OP, mano que Vaporium OP, no caso nossa senhora, mano curti gostei pra caraças vamos evoluir então este Execute pois é eu tenho que entregar aqui alguns Executes porque não tenho Candy suficientes vamos entregar aqui entregar este Execute e vamos entregar este Execute também ok? e agora sim vamos evoluir este Execute 709 porque eu quero evoluir este Execute 709 porque eu tenho quase a certeza que este gajo vai ser tão OP mas tão OP mano, ele é Execute e ele já precisa de gastar 3.500 de Stardust só para poder subir de CP mano, imaginem só que Pokémon OP este Execute pode dar pode não quer dizer que vai dar pode dar, tá? vamos lá então fazer então aqui o nosso Evolve e eu espero que dê espero por favor que dê mano, não lagos, mano não lagos espero que isto dê por favor um Execute muito melhor que o meu Executor que tem 1.330 um Executor que tem 1.330 este pode ser um Executor muito, muito, muito melhor por favor, mano por favor, mano dá-me 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 meu dá-me Pessoal CP 1917 mano CP 1917 mano E é XS E é XS mano isso quer dizer o que? quer dizer que o gajo é um OPzão do... ah é, o ataque especial não é assim grande coisa eu acho que fiz festa antes do tempo deixa-me cá ver estão aqui os meus dois Executores pessoal 1.9C fuck subiu 1.200 de CP mano que Pokémon OP o problema pessoal é que o especial de este Executor é melhor 120 estão a ver mas como vocês podem ver um power up neste Executor só precisa de 1.900 de Stardust e este aqui vai precisar de 3.500 mano este tem um GVs deve ter um GVs muito OPz deve ter um GVs muito OPz além de que tem muita mais vida é óbvio mas também tem um CP muito maior caraças que OP mano que OP pronto vamos passar para a próxima evolução nesta próxima evolução eu vou então evoluir um Pokémon que eu ainda não tenho tá eu evoluí já fiz duas evoluções e as duas evoluções eu já tinha evolução já o tinha no Pokédex agora o que nós vamos fazer é uma evolução de um Pokémon que eu não tenho em Pokédex tá mano eu estava aqui a ver olhem este Magikarp 166 de CP e eu estive a ver em Calculadoras e provavelmente vai me dar um GVs de quase 2000 mano só com 166 de CP eu estou à espera de poder subir ainda mais de nível ir dando power ups a este Magikarp e ir subir mais de nível subir mais de nível subir mais de nível subir mais de nível para finalmente poder ter um GVs muito OP graças ao meu nível e ao CP deste Magikarp que eu vou estar sempre a dar em power up mano que OP bom vamos passar então aqui a um Pokémon que eu ainda não tenho em Pokédex que no caso é a Nidoranfemia mano temos esta Nidoranfemia de 505 na verdade nós temos a Nidorina é verdade nós temos a Nidorina eu já tenho a Nidorina em 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 coisa como é que se chama eu já tenho a Nidorina em em Pokédex bom vamos evoluí-la na mesma evoluí-la na mesma e vamos lá ver que CP é que dá e já agora a seguir a esta evolução nós vamos fazer evolução do Nidoran macho tá ok temos então aqui a nossa Nidorina por favor que me dê 1000 e tal será que me dás 1000 e tal de CP diz-me que me dás 1000 e tal de CP 825 mais ou menos vai não está aquelas coisas todas mas pronto está mais ou menos está está mais ou menos este Nidoran macho 395 de CP eu vou evoluí-lo só mais do que tudo para poder tê-lo na Pokédex e para talvez vir a ter um Nidor King mas se eu vier a ter um Nidoran macho melhor provavelmente eu vou evoluir esse Nidoran macho para ter um Nidorino melhor vamos lá então evoluí-lo aqui e vamos lá estourar aqui esta evoluçãozinha bonita pessoal bora lá vamos ter por primeira vez um Nidorino mano um Nidorino por primeira vez mano GG caraças mano que louco que louco olha só Nidorino por primeira vez e futuramente teremos então um Nidor King já que nós temos 51 Nidoran Candies já e falta menos de metade falta metade vai falta metade dos Candies para poder então termos o nosso Nidor King ok outro Pokémon que eu não tenho em Pokédex que eu quero evoluir é o Paras pessoal o Paras se eu evoluir aqui este Paras eu vou passar a ter um Parasect tá então nós vamos evoluí-lo já de uma vez e vamos passar a ter mais um Pokémon na nossa Pokédex pessoal bora lá olhem só eu não estou a utilizar Lucky Egg eu esqueci-me já então que saliste durante este episódio eu não vou estar a pôr Lucky Egg Parasect que louco que louco mas uma coisa sempre que vocês forem fazer uma evolução tentem poupá-las juntá-las todas tipo juntar umas 5 ou 6 evoluções que vocês queiram fazer tá não as façam até juntar umas 5 ou 6 evoluções pelo menos aí vocês ativam o Lucky Egg e fazem todas as evoluções e além de fazerem essas evoluções utilizam o resto do Lucky Egg para evoluir PJs e PJs e PJs e PJs que assim vocês vão ganhar muito XP tá temos então aqui o Parasect vai ficar também na nossa Pokédex muito louco mais de um Pokémon para a nossa Pokédex 960 não ligo não é um Pokémon que eu achasse que fosse ficar ao pé que fosse ser um Pokémon mesmo para estar nos meus melhores Pokémons na minha lista de melhores Pokémons mas tudo bem não tem problema vamos então passar aqui a mais algum Pokémon eu acho que não tenho mais nenhum para evoluir ah temos o Rhyhorn como é que eu poderia esquecer o Rhyhorn o meu centésimo Pokémon na Pokédex capturado que nós vamos ter agora em breve assim que nós entregarmos este Rhyhorn aqui nós vamos poder evoluir o nosso Rhyhorn para Rhydon e vai dar um Rhydon muito OP porque tem 646 de CP peraí calma calma vamos analisar aqui a situação eu acho peraí calma 1530 e este tem 1525 pronto não interessa o que eu vou fazer é eu vou entregar então aqui estes Rhyons estes Rhyons todos vou entregá-los aham vou entregá-los vamos lá vou entregar aqui assim que se alixem que se alixem não quero saber não quero saber que se alixe não ligo não ligo o que eu vou fazer agora só temos o Rhyhorn temos 53 candies então eu vou dar aqui um Power Up 661 tudo bem pronto e agora vamos fazer o nosso EVOLVE THE RHYHORN PARA RHYDON mano olhem só que coisa linda olhem só que coisa linda a nossa última evolução do dia vamos ter o RHYDON mano diz-me que é 2000 de CP diz-me que é 2000 de CP por favor diz-me que é 2000 de CP diz-me que é 2000 de CP por favor por favor por favor que bosta mano é bom mas não é tão bom como eu esperava não é tão bom como eu esperava eu esperava pelo menos pelo menos pelo menos pelo menos eu estava à espera de talvez 1600 1.600 era aquilo que eu estava à espera mano sai para com essa música opa congratulations ganhei 100 pokémons registrados na Pokédex GG mano GG olhem só a nossa Pokédex já tem 100 pokémons e 104 vistos mano muito louco muito louco mesmo muito louco bom pessoal eu vou deixando o episódio por aqui este episódio vai ficando por aqui eu vou mostrar-vos aqui vou deixar a minha lista de melhores pokémons aberta olhem só agora temos um Executor 1917 como melhor pokémon temos um Vaporeon com 1818 temos outro Vaporeon com 1444 o nosso Polyred com 1423 o Executor com 1330 Jolteon com 1303 este Jolteon eu ganhei hoje de tarde pessoal sim eu evoluí à toa porque eu estava com o Lucky Egg a ganhar XP e evoluiu à toa e ganhei esse Jolteon 1303 temos o Raiden 1292 mano é dos meus melhores pokémons está entre os meus 9 melhores pokémons mano eu tenho um Pinsir entre os meus 9 melhores pokémons caraças que louco bom pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like favoritem se gostaram muito comentem o que é que vocês acharam espero que vocês tenham gostado destes novos pokémons mano desta nova lista de pokémons aqui que ficou muito louca espero que vocês se tenham divertido com este vídeo like favoritem comentem amanhã vamos ter mais uma nova aventura de pokémons num lugar muito louco espero que vocês se divirtam e gostem deixem o vosso like neste vídeo vamos bater 50 mil likes e até a próxima FLEAKERBOY E aí